Fala lá, você vai à escola e você leva os animaizinhos? Sim, eu tenho aí os meus pets, todos eles legalizados ou são animais domésticos que qualquer um pode ter e eu decidi levá-los para passar esse conhecimento, esse contato para as crianças desde cedo, né? Que é quando a gente planta a sementinha da conscientização para que no futuro seja um líder dentro do que for fazer, que tenha esse contato, essa consciência que não ouça falar de Amazônia, de bicho, de cobra só pela internet e que não saia também nessas armadilhas aí de desinformação porque, por exemplo, o mito de cobra é o que mais tem, né? E as crianças sempre vêm porque essa história circula de uma forma impressionante Dizem que a cobra mede a dona durante a noite, por uma semana para depois comer Se eu largar a cobra solta no quarto, ela vai se enfiar em algum canto para dormir quieta no lugar dela Tudo quietinha lá, bonitinha Pois é É, tem um monte de coisas que, às vezes, depois que a gente aprende Puxa, fica tão mais fácil lidar com os animais, né? A questão de não mexer no animal que não tem que mexer não alimentar o animal que não tem que alimentar Tchau, tchau